Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Você estava fumando maconha, os purizantes pegou. Só que assim, me confundiram com alguma pessoa porque estavam falando assim, ah, usou droga. Cara, eu não uso droga. Tipo assim, eu já usei, já fui uma viciada, mas hoje em dia eu só fumo maconha. Maconha não é uma planta, a gente estuda árvore, eu estudo árvore, tipo maconha é uma herbácea. Eu estudo arbóreas. Eu sou eu estudo, né, garoto? Eu posso ter uma caneta de maconheira, mas é que eu fiz tudo, mas é verdade. É por isso que eu estou falando. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau.